Olá pessoal, chegando com mais um vídeo para o canal Beleza do Sertão. Então hoje eu estou mostrando aqui uma casa demolida, né? Sempre eu gosto de mostrar a construção, gosto de mostrar uma coisa nova. E hoje me chamou a atenção que eu passei aqui, eu não estava esperando, essa casa foi demolida. Então a dona dela faleceu, com certeza venderam e foi demolida. Então eu vou mostrar para vocês aqui os restos, né? E eu acho que aqui vai ser construída outra... Vai ser construída outra casa, né? Outro modelo, com certeza mais bem. Então nessa parte aqui que eu estou passando, aqui era a garagem, né? E bom pessoal, que aqui tinha um cachorro, que era meu amigo, né? Um cachorro tipo raça de pitbull, que ele passava aqui, ele ficava valente, latindo. Aí eu comecei a parar aí, conversando com ele, aí ele ficou meu amigo. E eu já estou sentindo falta dele, que ele foi embora, não sei nem para onde, né? Aqui pessoal, quem nunca viu a casa demolida, né? Com arretos, contratou. Então, estamos vendo hoje, né? A casinha aqui já morou felicidade e hoje está assim, né? Então aqui era o banheiro, né? Ainda está tudo... As coisinhas do banheiro, né? A caixa d'água, ó. A caixazinha d'água. E aqui já cavaram um bocado de coisa aqui. Tiaram um bocado de entulho. Pois é pessoal, aqui é o estado de uma casa demolida. Eu vou ter cuidado para não cair, né? Para não cair, porque senão dá prejuízo. Ó o meu balcão. Balcãozinho da cozinha, ó. Está aqui caído, né? Sumir. Primeiro, o dono dela faleceu. Segundo, agora foi a dona, né? Aí com certeza os familiares... Venderam, né? Eu não sei se é eles mesmos que vão fazer outra casa. Ou não. Isso aqui foi demolida, né? Só tem dó desses pés de flor que tem aí, ó. Os pés de flor que tem aqui, muito bonitos. Se for outra pessoa que comprou, com certeza vai ser... Tudo demolido, né? Tudo retirado, né? Chegando aqui... Vídeos em curto, né? Você nem está com um minuto ainda de vídeo. Está com um minuto. Vou botar aqui, ó. Eu trato a usar o que... Ele é... Demoleu a casa, né? Olha como é bonito aqui, né? Isso aqui pertencia à casa. Os pés de flor, ó. Muito lindo. Pézinho de... Pézinho de acerola. Talvez vai ser tudo arrancado, né? E está aqui o perigoso. E demoliu a casa. Não é, Maria? Então, vou finalizar por aqui, né, Maria? Quero vídeos em curto. É um abraço para quem já é do canal... Inscrito no canal Beleza do Sertão. E um abraço para você que está... Chegando e vendo pela primeira vez. Eu estou aqui. Eu sou o Francisco Antônio. E... Estou aqui na cidade de Pedra Branca, Ceará. Já mostrando para você... Essa casa... Demolida, né? E... Peço a vocês... Deixo o joinha de vocês... Que fortalece muito o canal. Ative o sininho das notificações... Para mais vídeos, né? Mais vídeos novos. Comente, pessoal. Seu comentário de vocês vale muito. Muito bacana mesmo comentário de vocês. Gosto demais... De ler... É... Responder... E compartilhar, né, Maria? Compartilhar... Pois é... Ficando por aqui... Tchau... Até o próximo vídeo... Espero que vocês... Mesmo um vídeo de uma casa demolida... Mas vocês gostem, né? E dê uma... Deixa aquele... Deixa a marca de vocês se inscrevendo... Deixando o like, como já falei... Então, tchau... E até o próximo vídeo...